A gente comprovou que esse dinheiro que entrava na SHC eram transferidos para a conta pessoal do senhor Maurício Beraldo e de alguns outros investigados aqui. Então tem depósito em dinheiro de 50 mil reais da conta da SHC diretamente para a conta do Maurício Beraldo. Sendo que Maurício Beraldo nem sequer, desde 2002 ele não faz mais parte da SHC formalmente. E informalmente é ele que comanda todo o esquema. E muitas famílias estão prejudicadas, eles já nos procuraram, não sabem se vão receber casa. Nós vamos tentar fazer essa interligação com a AGAD para identificar quem que de fato já está beneficiado nessa segunda e se tem mesmo de fato a terceira. Até então não tinha, eles vão nos informar, falam que não tem previsão nenhuma, porque nem se quer entregar a segunda etapa. Os crimes praticados, além de uma possível e improvável organização criminosa que já está bem delineada, com divisão de tarefas, nós temos também a corrupção passiva e que são alguns estelionatos, dependendo do caso. Obrigado.